Se, para muitos, 14 de fevereiro é um dia como outro qualquer, para outros, é uma data especial que não pode ser passada em branco, sem a companhia da cara a metade. Sofia Ribeiro já mostrou ser uma romântica por natureza e, esta quinta-feira, não poderia ser excepção. Com uma fotografia a preto e branco, Tatis mostrou-se na cama, abraçada ao namorado, sem nunca mostrar o rosto do companheiro. O meu Valentim, legendou. Para completar, a estrela da ficção da TV e Coco ainda há algumas asfags. Amigo, parceiro, amor e a vida é mais divertida contigo. Recorde-se que Sofia Ribeiro assumiu um namor com João Almeida Henriquez no dia do seu 34. Aniversário, a 2 de outubro passado, enquanto estava de férias em São Tomé e Príncipe. O homem que roubou o coração da atriz é empresário e vivia há alguns anos no Brasil. Sofia Ribeiro tem novo posto fora da TV e a atriz um café no dia 2 de fevereiro, no Saldanha, em Lisboa. Filosofia Vida-Coco foi o nome escolhido para dar ao estabelecimento comercial com ambiente estilo tropical, onde as cores predominantes são o verde e a rosa e os flamingos e as plantas ganham vida, resultando num clima descontraído e propício para fotografar. Neste espaço, é possível beber um simples café ou usufruir de um brunch completo, entre as 8 horas e 30 minutos e o meio-dia. O preço ronda os 15 euros e engloba o sumo do dia, iogurte, toste de abacate com ovo escalfado, panquecas, chá, café, compote e manteiga de amêndoa. Amante de cozinha desde muito nova, a atriz traz agora as receitas saudáveis que faz em casa para público. A página de Instagram do Espaço Filosofia já é um sucesso, contente com mais de 11 mil seguidores. O café tem capacidade para 35 pessoas e está aberto de segunda a sábado, das novas 19 horas.